Aquilo campeonato poderia se decidir na segunda partida. A grande decisão teria um novo e emocionante capítulo. Talvez o último. Mas os de Moça Bonita não iriam entregar os pontos facilmente. Nos primeiros minutos, só dava Bangu. O craque do campeonato, Parada, queria justificar sua eleição. Exibindo o grande futebol que possui. Para contê-lo só no peito. O próprio Parada bate as voltas. O Bangu afirmaria no placar sua supremacia de 45 minutos. E traram banguenses e toda a coligação anti-tricolor. A partida não estava decidida. Mas o Bangu pintava como possível vencedor. Enquanto um dos generais da batalha, Tim, de sua trincheira mudava as cartas do jogo. O gol de empate trazia a alma nova aos tricolores. A segunda etapa mal se iniciara. E o time poderia rearticular-se para chegar a tão almejada vitória que a equipe suburbana queria evitar a todo custo. Mas estava escrito há seis mil anos como Nelson Rodrigues profetizara em suas andanças pelo futebol. Quando entrou o segundo gol, a massa tricolor já gritava o nome do campeão Pogarros. Mas havia muito jogo pela frente. O Bangu poderia mudar de novo o curso dos acontecimentos. Essa era uma tarde decididamente tricolor. O onze das laranjeiras passou a mandar em campo, envolvendo o adversário irresistivelmente. E acabando com a vaidade de moça bonita. E veio um golpe fatal. De todas as artes, só o futebol pode oferecer um espetáculo de tamanha vibração. A festa tricolor que esteve ameaçada no finzinho do campeonato, pode ser comemorada com toda a alegria que toma conta dos vitoriosos. Mais uma vez, Nelson Rodrigues, que coisa doce e que coisa linda. O tricolor doente vaticinara a vitória do seu time, dizendo que ela fora inscrita há seis mil anos para ser comemorada em 1964. Novamente, o Fluminense dá a volta olímpica. Mais um título para o tricolor. O clube tantas vezes campeão.